O Grande Oriente de Goiás, filiado a Comab, realizou na cidade de Goianira uma bela e tradicional ação filantrópica de final de ano. O evento aconteceu no Centro de Apoio aos Idosos e Adolescentes Chico Xavier, realizando mais um Natal Solidário para mais de 500 crianças e adultos, que foram contemplados com presentes, lanches, roupas, calçados e muito carinho por parte dos irmãos, cunhadas e sobrinhos do Grande Oriente de Goiás, Comab. Jorge, como você vê essa ação da maçonaria aqui na comunidade? Foi um ótimo serviço que o padre começou a fazer aqui, no início foi devagar, porque você fala que maçonaria, o pessoal da católica, o crente, o protestante, fica meio assim, mas ele conseguiu conquistar todo mundo, entendeu? Hoje é uma linda festa que a gente faz, é Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal agora, entendeu? Uma coisa fabulosa que o padre Mi conseguiu fazer aqui no setor. E você está há quanto tempo como voluntário com ele? Estou com dois anos voluntário com o padre Mi, entendeu? A gente tem a horta comunitária aí que a gente faz, entendeu? Faço serviço da horta, ajudo ele aqui, todo dia eu estou aqui, entendeu? Quer dizer que o centro funciona o ano todo? O ano todo. Tem vários cursos aqui, a minha filha já fez cursos aqui de computação, entendeu? Eu já dei curso aqui de eletricista, entendeu? E o PT me vai aumentar mais projetos para o ano agora. Cunhada, o que você achou dessa ação aqui hoje? Gostei muito. Deu a primeira vez que eu venho, achei interessante. E você, meu irmão? Primeiro ano que você participa como maçom desse trabalho aqui? Rapaz, é um prazer imenso participar disso aqui, de ver a alegria nos olhos das crianças, no rosto dela, a alegria de poder proporcionar um Natal mais feliz para essas crianças carentes. Isso não é uma obrigação nossa, é um dever de todo cidadão. Zé Antônio, como você vê esse trabalho da maçonaria aqui? Esse trabalho para a nossa região aqui é muito bem, bem prestativo. Porque a gente tem os grupos de idosos, temos a lavoura, nós estamos plantando agora sementes para poder acabar, para aproveitar a terra. Para a comunidade local, é um bom benefício? É um ótimo benefício. É um ótimo benefício. Todo mundo participa aqui. Dona Jovaí, qual que é a sua participação aqui no centro? Olha, a gente faz parte, em Deus que começou, eu uma... Dizem meu cafezinho aqui para a nossa turma, e sempre eu venho aqui. Todas as vezes, sabe, eu faço parte mesmo. Está mais ou menos três anos que a gente está com essa comunidade aqui. Meu irmão, qual é a realização filantrópica de vocês hoje aqui? Nós temos aqui sete projetos diretos. Nós temos os idosos, grupo de idosos, grupo de dependentes químicos, fisioterapeuta, médico, as oficinas de corte e costura, xadrez, dança, balé, karate, taekwondo. Temos também a culinária, né? E tudo gratuito à comunidade. Então o centro funciona o mês todo? O mês todo, de domingo a domingo, atendendo os mais necessitados com óculos, cadeia de roda. Agora mesmo, doamos duas cadeias de rodas. É uma obra social que nós fazemos, porque entendemos que é a nossa missão ajudar o próximo e dar um pouco do que Deus tanto nos dá. Você tem noção de quantos atendimentos vocês fazem anual aqui? Essas festas, dia das crianças, dia das mães, dia dos pais, Natal, também, essas festas especiais que nós fazemos fora do calendário, em torno de 600 pessoas no dia. 600 pessoas por dia ou por mês? Por dia, nessas festas que eu falei, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças e Natal. Sim, nos dias normais? Dia normais em torno de 120 crianças. Nós atendemos com tarefas escolares, oficinas, karatê, merenda, ou seja, e mais os adultos também nas oficinas. Tem alguma colaboração da Prefeitura Municipal? Aqui eu costumo dizer que a maçonaria, ela ajuda com aproximadamente 49%, e 51% é a divina providência. Muito obrigado. De nada, meu irmão. Um abraço a todos os irmãos. Meu grande irmão, poderoso irmão Aparício, minha cunhada Esmara, seu filho mais uma vez aqui nos apoiando. É uma satisfação imensa estar aqui fazendo esse trabalho. Aliás, não é só nessa véspera de Natal, né? Aqui também no dia das crianças, no dia das mães, no dia dos pais. Enfim, a gente sempre trabalhando. E o Emi com o trabalho dele aqui, com várias oficinas. E aqui o ano todo a gente está sempre apoiando com lanches, sempre nas oficinas. É um trabalho que realmente a gente só tem satisfação em fazer. Tanto é que o irmão está vendo aqui nessa cobertura, né? É muito, na minha opinião, é muito emocionante, muito agradável estar aqui fazendo esse trabalho, que nada mais é que a nossa obrigação mesmo. Menerado, você tem noção da quantidade de pessoas que vocês atendem aqui anualmente? Olha, dos cinco anos que eu tenho acompanhado da minha estada no Oriente, foram 6.400 atendimentos, se não me falha a memória, com atendimento médico odontológico lá na cidade. E com medicamentos, inclusive, com as receitas médicas, tudo por conta aqui do nosso Oriente, com os irmãos batalhando em conseguir esses medicamentos. Nesses cinco anos foram esses 6.400 atendimentos. Agora, com relação à oficina e aos atendimentos graduados aqui, o Emi tem essas informações, pois é que eu fico mais em Goiânia e ele fica, ele mora aqui, ele vive isso aqui. Eu acredito que ele teria a resposta melhor, afirmativa, para o irmão. Oh yeah, oh my dog, stand by me, no matter who you are, no matter where you are. Venerável, quando se repete essa ação aqui no centro? Para isso, na verdade, esse é um encerramento de um ano de trabalho, apenas isso. Nós temos atividades aqui no centro de apoio todos os dias. Temos o grupo de jovens contra as drogas, temos a horta comunitária, temos o grupo de idosos. Então, na verdade, a nossa potência trabalha em prol da sociedade um ano inteiro, todos os dias. Então, na verdade, nós temos as datas comemorativas, que é o dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, o Natal. Mas, na verdade, é apenas o encerramento do nosso trabalho. Algumas instituições deixam a sociedade o ano todo à mercê da sorte e vêm no final do ano, apresentam tudo. Não é o papel nosso na maçonaria. Trabalhamos em prol da sociedade, temos um dever maçônico de amar a Deus, a pátria e a família. E essa família não se estende, não se restringe apenas à nossa casa, mas essa casa grande que é a sociedade por inteiro. Acho que é o dever cumprido, a festa, apenas uma festa de encerramento do trabalho. Há quantos anos já se completa? Já tem sete anos que o centro de apoio funciona aqui. Claro que existia um trabalho anteriormente na loja maçônica em Goiânia, mas era apenas o centro, o consultório médico, na verdade, que consulta as pessoas, dá remédio para a população. Já atendemos um município que tem 20, 30 mil habitantes, já atendemos mais de 5 mil pessoas, já doamos mais de 100 mil comprimidos, sem ajuda de instituição nenhuma. É um trabalho devagar, mas é gratificante ver as crianças dessas felizes, não só agora, mas vamos todos.